Bicha, você tomba, você representa demais, eu amei tudo, para tirar a nostalgia, a dedicação, o filtro na doutrina popular, então você vai gostar da estética, ou para você, a fotografia, ou também para tirar o cabelo da cara sem usar a mão, aceito tudo, sobre tudo, apenas continue. Oh, 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 oh. Obrigado! Jovem do Senhor! Jovem do Senhor! Seja caindo! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?